Fé assim, tá bom? Vamo ensinar tudo direitinho, assim ó Dividão, hã, dividão, hã, dividão Vai, vamo lá, vai, vai E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí Jute pongo louca, look at this Tá ficando crazy, faz assim Pira que aprende ter direitinho Tipo assim Bola, rebola, 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 rebola Dale aí Mueve esa nalga só pra mim Una vaina crazy, soy assim Déjame aprender, baby, teach me I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I let you taste, just know there's no race With the stamina, you better show that Do what I want, it don't matter what you say Baja, dum-dum, ooh-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Bola, bol-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Arroba J Balbi, dale click al bio Ave Maria, paste calor, tienes água fria Soy testigo de tu grosseria Lo malo de ti es que no eres mía Refrescame como cerveza fria Deme a probar de tu heladeria Hoy vamos a hacer lo que antes no queria Pallé de untarnos que yo bajaria Bola, G, Bola, G, Bola, Bola, G, Bola, Gajot Bola, G, Bola, G, Bola, G, Bola, G, Bola, G, Bola, G Bola, G, Bola, G, Bola, G, Bola, G, Bola Hey, Bola, G, Bola Bola, bola, bola pula 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 Molly Shuba killers Anita MC Zach Chapama Let's go Hue Silpose